Nota, dei fuga nos bota, eles até tenta, mas nunca consegue Eu sou muito bom, não que faço, então para, nego você tenta Eu sou tão liso quanto um preto na capoeira ou um índio na mata Então me diga, amor, se eu posso ser tão valorizado quanto Mbappé ou Neymar Alguns dos meus manos tentaram ser como eles e hoje se foram, difícil de acreditar Só que cê tem que entender, se o preto tá pra causar Então, não chore se eu parti, no seu pensamento eu sempre voltar Eu tô fazendo essa porra de trio Pra um dia virar, queimando a blunt, fumando a forte Batendo de frente, encarando a morte, nego Eu faço malocado pra quando virar vagabundo dizer que foi sorte Eu contar meu malote, fazendo meu show, descendo com meu bonde Porra, aceitaços, vacilo, põe olho em tudo, só vive na mesma Então por que seria? Critico os parceiros, mas não faz metade, não apoia a batalha e nem tenta ajudar Aposto com você que quando eu vinga, você vai vir dizer que sempre me apoiou Eu sempre ligado na sua maldade, sempre na pureza, eu não vejo de baixo Onde nós reparte pão para três, sei que é complicado, mas é verdade Cuspindo alguns fatos, sendo verdadeiro, muitos ao redor, mas sempre foi o mesmo Se o papo fodeu, cê sabe que eu manjo Vou ser fudido, não sai do seu mundo Real molho, cê sabe que eu esbanjo Escondo minha cara e furo seu bando Solta os pitbull todinho Nós tá no game pra fazer estrago Solta os pitbull todinho Cravo meu nome pra sempre lembrado Nessas ruas tirando a sangue Eu faço meio pra ficar de suave Vocês tentaram e eu falo foi quase Agora é minha vez, eu não bato na trave Se o papo fodeu, cê sabe que eu manjo Vou ser fudido, não sai do seu mundo Real molho, cê sabe que eu esbanjo Escondo minha cara e furo seu bando Sou a porra de um artista Eu serei sempre destaque Por isso ele inveja Não fecho com crime, meu foco é a grana Eu serei sempre destaque Por isso eu sou artista Ele sempre me inveja Não fecho com crime, meu foco é a grana Eu tô de queima, eu quero dar bandeirinha Volto pra fuder quando eu entro no game Batei de frente no tete a tete Vocês são fracos, então nem dente Sou a porra de um artista Eu serei sempre destaque Por isso ele inveja Eu não fecho com crime, meu foco é a grana Sou a porra de um artista Eu serei sempre destaque Por isso ele inveja Não fecho com crime, meu foco é a grana Eu não fecho com crime Meu foco é a grana Eu não fecho com crime Meu foco é a grana Eu não fecho com crime Fecho com crime